Qual é a família? Suave? Mano, vamos aí pra mais um vídeo Primeiramente já se inscreve no canal Deixa o like e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Mano, já tem tempo que eu não lançava vídeo constantemente Mas só que esse final de semana saiu bastante música Então pelo menos uns 5 dias aí Vai sair bastante vídeo Acho que eu vou tentar lançar 2 vídeos por dia Vai ter umas músicas atrasadas, tá ligado? Mas eu vou lançar assim mesmo Atrasada sim, que já saiu uns 4, 5 dias Mas eu vou lançar porque tem gente que tipo Não vê a música Espera sair aqui no canal E ver aqui no canal, tá ligado? Então eu tenho que apresentar meio que pra vocês a música, mano Então, tamo junto família Porque hoje vamos fazer react do som do Choice, mano Que fez parte do EP Rubikin Esse som eu já ouvi Mas só que ele saiu o clipe dele Então vamos dar um confere no clipe Porque o som, mano Se eu não me engano tinha 4 minutos e pouco E tá aqui 6 minutos e 22 Então provavelmente deve ter uma historinha bacana Então vale a pena dar um confere Então vamos pro react Vinheta de lento, aperte o play Pineapple Eita, mano O começo de Nabalá, bicho Mano, deve estar muito tabulando Já tenho mais de nano No land Próximo planeta Mano, olha o xamã muito bolado Por que eu tamparo a música aqui o xamã? Deve ser de uma marca que não pode aparecer, né? Guilherme Bray, mano Dá muito bem nos videoclipes, mano Dá um quilo, os caras é brabo Me despedaça e me bata Me dê 10 estapa na lata Não me peça distância Nem se despeça Minha gata que peça e não te cruza Eu sei me ataca, me mata Me taca uma faca Trata de me matar com esse amor É o preço e é só um terço Mereço muito, mas sim Mereço raiva, em peso e desprezo Mas mereço fim Se mereço, trate-me assim Entendo e aprendo, enfim Que se o bom for bom demais Acaba sendo ruim Hoje não tem sorrisos Não terão drinks ou lunch Terão lamentos e afins Na depressão desse plus Fui bom, relembra dos meus olhos Verdes e azuis Que brilhavam como esmeraldas E safiras na luz Do sol, do céu Mais estrelado possível Refletindo o oceano Que seu olho atrasia Onde nadar já é impossível Por eu não suportar O que seu olho atrasia Eu queria um romance Tipo Jay-Z e Beyoncé Você quis algo de instantes Tipo Ryan Drake Eu queria um romance Tipo Jay-Z e Beyoncé Você quis algo de instantes Tipo Ryan Drake Mano, essa mãe é muito bom Tá muito bem como ator, na moral Você quis algo de instantes Tipo Ryan Drake Eu queria um romance Tipo Jay-Z e Beyoncé Mas você não quis ver Eu nunca pedi demais Só queria ser sua paz Mas errei, joguei demais Você nunca quer mais Ogar pra trás Eu nunca pedi demais Mano, eu tô querendo cantar Tá ligado? Mas errei, joguei demais Mas eu vou prestar atenção aqui, cara Só me devora com olhares E dispensa os dizeres Repensa sobre ir embora Lembra dos nossos prazeres Tenta não pensar em paz Eu amenizo suas dores Me dá um sorriso e não chora Traga de volta minhas cores Fogam-se as flores Os gotes Me satisfazem melhor Não chora, corra, não chore Isso deixa tudo pior Quando eu consigo Era a volta Vem a sensação de dor Eu me conforto Mesmo morto Por me sentir tão só Na solidão do meu quarto Meu peito grita por ela E é perfeito o sentimento De não tê-la por perto Quero meu assassinato Mesmo que não seja certo Se ela não me quer eu parto E na outra vida eu acerto Sei que ela nem quer contato Mas preciso que me escute É que nós sempre discute Mas papo grato não é trote Então agora execute O plano da sua morte Antes que surte Se entregue a sua parte menos forte Eu queria um romance Tipo Jayce e Beyoncé Eu queria um romance Tipo Jayce e Beyoncé Você quis algo distante Tipo Rihanna e Drake Eu queria um romance Tipo Jayce e Beyoncé Eu queria um romance Tipo Jayce e Beyoncé Eu queria um romance Você quis algo distante Tipo Rihanna e Drake Eu nunca pedi demais Só queria ser sua paz Mas errei, julguei demais Você nunca mais olhar pra trás Eu nunca pedi demais Só queria ser sua paz Mas errei, errei demais Minha mente diz Não desiste Resiste, insiste em viver Meu coração me diz Que é só o que eu tenho a fazer Aceito meu destino Mas antes vou ouvir outra vez Aquela tranquila paz Que um dia feliz me fez Enquanto disco número Sinto suor no pescoço O nervosismo questionava Se valia o esforço Quando ela atende Eu entendo O que tenho que dizer Eu amo te amar Mas o nosso amor Tem que morrer Alô menina sou eu Olha não diga nada Não desliga e não briga Só me escuta calada As vezes somos imaturos demais Quando não devemos Alguns erros bobos machucam E nós não percebemos Ou só vemos e fingimos Que não ligamos Nos abraçamos e sorrimos Quando por dentro choramos Nicole Eu fui maior filho da puta O que a vida lhe ensina Eu acho que a morte educa Não reduca Só se toca preta Não se troca Sua roupa Não te define puta Seja linda Seja mulher Viva Preta Te encontro no próximo planeta Então desliguei Limpei minhas lágrimas Tá tudo bem Melhorei agora Irei pro além Sem nem sentir lástimas Tá tudo bem Irei embora Peguei o whisky Pro último gole Tá tudo bem Os pãos choram Lembro do seu Eu te amo Na última hora O telefone toca Adeus Nicole Querida Nicole, quer ver? Querida Nicole Sou eu O cara mais perigoso da cidade Você me conhece Dessa vez eu não vou rimar Mas eu te amo Eu costumo dizer isso Na frequência que morro Mas foda-se Depois eu te explico Os homens se apaixonam pelo que veem Já as mulheres Se apaixonam pelo que ouvem Por isso que as mulheres usam maquiagem E os homens mentem Mas... A maquiagem é uma espécie de manipulação E mentira Ou seja, nós estamos kits, meu bem Eu vou te levar pra um planeta Pra comprar uns ingressos E assistir... Frank Sinatra e Tom Jobim Talvez legalizar um beck Com a senhorita Elis Regina Em algum backstage Mas pra onde eu vou Eu vou me despir De embalagens Ou rótulos Eu vou amar quem eu quiser E quem quiser me amar Eu sinto muito Eu sei que a gente foi Novelle Vogue Senhora França Ou... Talvez um conto do Jorge Amado Mas... Perigoso demais Pra passar... As nove na TV Eu tenho certeza Que eu tô esquecendo alguma coisa Mas... Você me conhece Eu te encontro Um próximo planeta Adeus, Nicole Pineapple, Blast Storm Studio Mano... Clipezão monstro, mano Eu sabia que ia ser um clipe monstro O Guilherme Bray mandou Bem demais no clipe, mano Acabei de espirrar Já tava me dando vontade É muito ruim Mano... A música, como eu já tinha falado É do FP, Rubikin Que saiu Então eu já ouço ela, mano Então... Tipo... O clipe, cara Ficou bem bacana Tá ligado? O Xamã, mano Ele é um ótimo cantor Um ótimo MC Mas ele também manda muito bem Como ator, mano Tá ligado? Ele interpreta o papel Ele direitinho, mano Desde a música Blood Mary Antes disso também Eu já achava que ele mandava muito bem Tá ligado? Atuando, mano Ele faz o papel ele direitinho Então ficou muito massa E o Choice mesmo Que canta a maior parte da música Ele só apareceu no finalzinho Porque o Xamã Ele só fala no final Querida Nicole E o Choice que canta a música toda, né? Praticamente Ele só apareceu ali no final E olhou pro Xamã E no começo Meio que ficou mostrando um steak Tipo do... Do começo do clipe inabalável E também ficou mostrando um pedaço do Choice no show, mano Mas ficou muito bacana, família Então tamo junto Muito obrigado você que assistiu aqui Volta aqui amanhã Porque tem mais vídeo É isso aí, família Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau